Agora Fred, vou fazer o seguinte Pra encerrar geral mesmo Solta a música da Leste aí Pode curtir a música relaxada Vem todo mundo, vem todo mundo Cadê a galera? Cadê? 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 Aí Bate com pressão, bota essa bunda pra Não faz descer, descer bundão Caralho, caralho, caralho Sente esse grave Eu